Esse fenômeno que está atingindo tantas pessoas, né? Catarinenses e outros brasileiros enfrentam o furacão Milton, que atingiu a Vórida nos Estados Unidos. O Kaique Gage está chegando ao vivo e vai trazer mais informações pra gente. Kaique, é um fenômeno que tem chegado, impressionado muitas pessoas pelas redes sociais. Temos catarinenses, outros brasileiros envolvidos. Nos atualize com relação a esse fenômeno, Kaique. Bom dia. Olá, Júlia, e olá a todos que assistem o SCC Meio Dia. Quatro mortes já foram confirmadas em decorrência do furacão Milton, que paira sobre os Estados Unidos e está atuando principalmente na costa da Flórida, do estado da Flórida. E quatro pessoas, número este confirmado pelas autoridades, perderam a vida. Só que apesar deste triste número, o furacão, ele tocou ao solo, como o Fernando já adiantou, nesta quarta-feira, em uma intensidade menor do que estava sendo previsto. Ele que foi, ele teve a categoria, ele foi considerado categoria 3 ao tocar ao solo e, mesmo assim, chegou com ventos de 205 km por hora. Havia uma previsão, ventos de mais de 250 km por hora, mas o número, por enquanto, é de 205 km por hora. A destruição, portanto, foi menor do que o esperado. E apesar do furacão já estar indo para o oceano, as autoridades ainda pedem muito alerta a todas as pessoas que estão nesta região. Nós vamos ouvir agora o relato de um catarinense natural de Chapecó que precisou sair da casa dele, que fica na chamada Zona Vermelha, ou seja, o olho do furacão, onde os riscos são maiores e se abrigou na casa de um amigo na Zona Verde. Este senhor, ele é o João e está há 22 anos morando nos Estados Unidos. Olha só. O pós-furacão que vai ser o pior, porque você não sabe qual é as ruas que vão estar interditadas, tanta coisa que vai cair na rua, tantos entulhos, né? E porque há duas semanas atrás, 15 dias, passou outro furacão aqui, então a cidade, principalmente Sarasora, onde eu moro, estava se recuperando daquela e já está passando outro aqui atrás. Então é um momento bem atípico, né? Porque passar dois furacões atrás do outro no mesmo local não é normal, mas é o que aconteceu. O furacão citado pelo João, que aconteceu há duas semanas nesta mesma região que está sofrendo agora com Milton, foi o furacão Helene. E não é o único fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, afinal, o furacão Milton é a quinta grande tempestade sobre os Estados Unidos, só agora em 2024. Temos o relato também da Marina Natural de Catanduvas e que também está nesta região. Olha só. Nossa região ficou, graças a Deus, livre de tornados, mas teve tornados na região, tanto pro lado do Golfo do México, quanto pro lado do Atlântico. Todas as praias de Fort Myers, que é pro Golfo, e as praias também de Daytona e Cocoa Beach, que é pro lado do Atlântico, tiveram tornados e estragos grandes. Acho que foi até umas sete horas da manhã, o vento muito intenso. Um barulho que dava muito medo mesmo. Estamos sem luz desde ontem, que eles cortaram por medida de segurança, eles cortaram a luz às nove e meia da noite. Não acredito que a gente vai ter luz hoje, porque era... Quatro vezes eu consegui escutar o estrondo dos transformadores queimando e aquele clarão no céu. Meus filhos não têm aula já desde segunda-feira, já nas escolas. Todo o condado já fecha todas as escolas, porque justamente eles precisam estar com a escola preparada para estar recebendo todas essas pessoas que precisam de um abrigo. A tendência é que o furacão perca fôlego, perca força nos últimos dias, mas é claro, nós continuaremos acompanhando. Volta ao estúdio. Obrigada, Kaique, pelas informações. A gente vai seguir acompanhando esse fenômeno, claro, esperando os menores danos e que essas pessoas encontrem segurança. Vamos seguir com as informações, Fernando? Hoje é dia de festa.